E aí família, tudo verde? Bom, como vocês podem perceber aí, né, não estou em casa Onde eu costumo gravar meu pós-jogos pra vocês Mas, como eu tenho um compromisso aqui com o canal, então eu dei um jeitinho de eu tirar o jogo Assistir, gente, o casamento da minha cunhada, por isso eu não estou em casa Mas eu dei um jeitinho, assisti o jogo, vi todos os gols, vi o primeiro tempo, vi o segundo tempo E tô aqui pra bater um papo, né, pra falar aí o que eu achei dessa partida O Palmeiras que fez 3x0 hoje no Bahia Foi 3 fora os ameaços, né, o Palmeiras poderia ter ampliado ainda mais o placar Mas não estou reclamando, tá, gente, foi muito bom Gostei bastante do jogo hoje, principalmente no primeiro tempo Aos 5 minutos já saiu o gol do William Depois teve o gol de pênalti no qual o Veiga que fez E um golaço do Rony, destaque do Rony hoje O Rony jogou muito bem, o Veiga jogou muito bem Vocês percebem, né, como é nítida a evolução do Palmeiras Como o Palmeiras consegue tocar bola de pé em pé O tanto que o Palmeiras evoluiu É um time que joga pra cima, um time que joga pra frente Que busca todo o tempo o gol, né, que finaliza Que chuta, que arrisca, né, o que faltava pro Palmeiras antes Que a gente ficava reclamando e falava Ah, Palmeiras, chuta pro gol, chuta pro gol E hoje a gente vê um Palmeiras que tenta, né Ah, buscou o primeiro gol, não se acomoda Vai lá, busca o segundo Basicamente o primeiro tempo do Palmeiras Foi a posse de bola do time do Palmeiras Como eu disse, o Palmeiras poderia ter feito até mais gols O Bahia não levou o perigo ao gol do Palmeiras A não ser no segundo tempo Gente, desculpa o barulho, mas é assim hoje Eu gravo assim hoje, se eu não gravar assim, hoje eu não gravo No segundo tempo o Palmeiras tirou um pouquinho o pé Eu acho que perfeito Até porque terça-feira tem Libertadores Jogo importantíssimo, eu estou ansiosa Voltando andando pro Brasileiro Muita gente falando, ah, não dá mais, né O título já é do São Paulo Culpa até mesmo do Palmeiras Da diretoria Que na hora que percebeu o tão errado que foi ter contratado o Luxemburgo Já teria que ter mandado embora ali Mas não deixou ali que ele continuasse Foram muitos jogos de empates, empates, empates Depois derrotas e mais derrotas E aí, né, perdemos muitos pontos bobos Eu não sei se vocês lembram do Palmeiras e Bahia aí Do primeiro turno no qual eu me descabelei aqui Então você vê hoje, gente É muito diferente, tipo assim Qualquer pessoa que nem precisa entender Uma vez eu falei isso no Palmeiras Nem precisa entender tanto de tática, sabe É só de você ver o Palmeiras jogar hoje Dá gosto e é bonito Mas assim Eu falei pra vocês e continuo achando Que enquanto tiver chance No Brasileiro Eu vou continuar sonhando e acreditando, né Até porque o campeonato não acabou ainda O São Paulo pode deslizar Então o Palmeiras precisa continuar vencendo Fazendo a parte dele E vamos ver aí o que acontece, né Então o Palmeiras, como eu disse O Palmeiras tem Libertadores agora terça-feira E foram Depois de um segundo tempo Eu não vou lembrar o nome de todo mundo que Entrou e saiu Mas saiu algumas peças que com certeza vão ser titulares No jogo de terça, né O Veiga saiu O Vinha também saiu O Rony saiu E o Gabriel Silva entrou De novo Errou muitos gols A torcida já tá questionando O Gabriel Silva Que faz um bom trabalho na base, né Mas eu acho que Aqui Não sei o que tá acontecendo com ele Se é o nervosismo Eu acho que ele precisa fazer um gol Assim como a torcida Cobrou muito do Rony Também pra fazer logo o gol E depois que o Rony fez, né Desencantou Mas eu acho que a mesma coisa do Gabriel Silva Ele precisa fazer um gol Pra tirar essa pressão Tanto dele, né Quanto que a torcida tá colocando em cima dele Mas eu acho que ele é um bom menino E não vou fazer críticas a ele ainda Porque eu ainda acho Que ele pode ajudar muito o Palmeiras Mas o segundo tempo do Palmeiras Foi um pouco mais de boa, né O Palmeiras tirou um pouquinho o pé Estava ali administrando a partida Até porque já tava com resultados de 3 a 0 E não podia entrar com tudo o segundo tempo, né Como eu disse, temos jogo importante agora terça-feira Gente, tô cansando o braço Por isso que eu tô trocando aqui E o Bahia teve algumas chances Eu lembro de um lanço ali Que o Everton defendeu duas vezes seguidas O Bahia pressionou um pouco ali o começo Mas o Palmeiras também teve outras chances de gols No segundo tempo, né No qual não aproveitou Como eu falei, o Gabriel Silva mesmo desperdiçou Teve o Scarpa que entrou também no segundo tempo Juntou uma bola forte O Palmeiras teve, sim, ainda O Palmeiras tinha como ampliar o placar Mas não foi possível Mas tudo bem Tô feliz, felizaça com esse resultado Vamos aguardar agora pra terça-feira, né O jogo de terça Foi basicamente isso, gente O que eu vi hoje do jogo do Palmeiras Se vocês não concordam comigo Deixa aqui nos comentários Deixa a opinião de vocês também Que é muito importante Aparecendo informações do Palmeiras Eu volto aqui pra falar com vocês Mas, tamo junto, gente É nós Vamos comemorar muito aí A vitória do Palmeiras E agora eu vou comer que eu tô com fome Tá? Um beijo no coração de vocês Até mais E avante, palestra Tchau, tchau